De volta com o Educador Entrevista, hoje aqui na companhia do Padre Marcos, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, Luciano, boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Educadora, muito obrigado por abrir esse espaço aqui nesta casa que sempre, com tanto carinho, nos acolhe e principalmente nos ajuda aí na divulgação das nossas ações, das nossas realizações dentro da paróquia de São Sebastião. E Padre, iniciando aí, né, esse período de encerramento do ano, primeiro ano à frente da paróquia, não é, com um balanço muito positivo. Isso, no último domingo, um ano e dez meses que nós estamos caminhando juntos, que nós estamos aqui e quantas coisas nós pudemos realizar e principalmente quantas melhorias nós estamos fazendo. Hoje, antes de vir para cá, já está sendo instalado dentro do Salão Paroquial uma câmera fria com a capacidade para gelar toda a bebida da nossa quermesse. Então, essa câmera fria está sendo instalada hoje lá no Salão Paroquial, que vai assim melhorar ainda mais o nosso atendimento e principalmente melhorar ainda mais a nossa quermesse. Adquirimos uma outra câmera fria, mais leve, para a gente poder também aí atender a todas as nossas necessidades. E fora todas as outras coisas que nós realizamos, a pintura interna da matriz de São Sebastião, a melhoria na capela Nossa Senhora Aparecida e várias outras ações que nós fomos realizando aí durante todo este período. Muito bom. E é extremamente interessante quando se pensa aí na conexão com toda a comunidade, né padre? Nas ações desenvolvidas em conjunto e como essas comunidades participam da rotina. E sabe, é muito importante que se tenha essa unidade, essa união entre todas as pessoas e principalmente, que estão dispostas também, não somente a trabalhar na estrutura física da paróquia, mas também na estrutura espiritual. Quanto que nós crescemos espiritualmente dentro da paróquia, dentro de todas as nossas comunidades. Entramos também num período do ano, que tem todo um pensamento, uma conexão religiosa diferenciada, a gente vê aí o quanto esse período específico de comemoração é importante dentro do calendário religioso e como de fato também tem toda uma programação especial diferenciada. Isso. Este ano, a montagem do presépio, que é tradição, montar dentro das nossas casas, na nossa igreja. Então, este ano, nós montamos o presépio junto com a comunidade. Então, no domingo passado, terceiro domingo do advento, domingo da alegria, então nós montamos o presépio junto com a comunidade. A estrutura, a base do presépio já estava pronta, nós só colocamos então as imagens. Por que isso? Justamente para lembrarmos os 800 anos da montagem do primeiro presépio feito por São Francisco de Assis. Então, o Papa pediu nessa comemoração, pudesse então fazer memória deste primeiro presépio quando foi montado por São Francisco de Assis. Então, foi muito gostoso e muito importante também para a comunidade. Quem quiser conferir o vídeo e as fotos, é só procurar lá, a paróquia São Sebastião Batatais, que lá tem o vídeo, tem as fotos. E a comunidade se sentiu importante na ajuda, na montagem deste presépio. Não é? Porque muitas vezes as pessoas chegavam, viam o presépio já montado. Então, este ano nós montamos junto com a comunidade o nosso presépio. Muito bom. Também é importante se destacar justamente a representatividade desses símbolos. Sim. Porque no período natalino também, às vezes a gente mistura consumo com religião. Com certeza. Então, é mais presépio, menos Papai Noel. Isso. Tem esse conceito também. Com certeza. E se nós olharmos para as nossas igrejas, nós vamos perceber que este contexto religioso, ele se faz muito presente aí dentro das nossas igrejas, que deve ser levado também para dentro de nossas casas. Não é? Quem não tem o hábito de montar o presépio dentro de casa, ao menos a Sagrada Família, para lembrar justamente o momento do nascimento, no qual Deus se faz presente, se reveste da nossa humanidade para nos levar à salvação. Então, este estar presente e se fazer presente o presépio, nos recorda também o quanto que Deus foi misericordioso para conosco, fazendo com que seu filho se encarnasse na nossa humanidade. E presépio que parece que tem origem em São Francisco de Assis. Isso. São Francisco que montou o primeiro presépio, fazendo com que esta tradição se mantivesse até os nossos dias. Não é? Lógico, tem as mudanças, as modernidades que vão se fazendo, mas a essência do presépio é a mesma. Montar para lembrarmos assim e contemplarmos e rezarmos com o presépio o nascimento do Salvador. E, Padre, falávamos das tradições, no intervalo até falávamos aqui de uma outra tradição, que é a novena de Natal, que nem todo mundo segue, não é? Mas que é uma tradição muito bonita. Isso. A novena de Natal surgiu justamente para que as famílias pudessem também se preparar bem para a festa do Natal. Então, surgiu a novena. E muitas famílias, muitas pastorais da nossa comunidade estão fazendo a novena de Natal. Então, agora, na quinta-feira, às 19h30, nós teremos, então, o encerramento da novena de Natal lá na Matriz de São Sebastião. Então, fica aí o convite para todos que fizeram a novena em suas casas, com suas famílias ou com seus grupos, a participarem, então, para o encerramento da novena de Natal na quinta-feira, às 19h30, quinta-feira, dia 21. E isso faz também com que contemplemos também e fazemos este caminho do tempo do advento, que é essa preparação para a grande festa do Natal de Nosso Senhor. E importante também, quando a gente fala de tradição, o quanto a própria paróquia tem essa função, de perpetuar as tradições, é lógico que novas estruturas surgem, a gente tem uma modernização de alguns segmentos, mas nem por isso se torna comum abandonar as tradições. Com certeza. Antigamente, a novena de Natal se fazia nas casas, não é? Então, era essa tradição de ir na casa do outro, rezar junto. Hoje em dia, muitas vezes, se torna inviável devido às situações que nós, muitas vezes, estamos cercados. Mas, nós não podemos deixar que essas tradições morram. A montagem do presépio em família, a novena de Natal, o participar das celebrações natalinas, isso faz com que também essas tradições sejam passadas para as nossas crianças e, cada vez mais, temos essa oportunidade de nós participarmos sempre. Muito bom. Rosângela, aqui, né, parabenizando pelo trabalho, padre, é muito bom tê-lo na comunidade e perguntando a respeito do calendário natalino aí, das missas de Natal. Isso. Então, vamos lá. Este ano, o Natal cai de segunda-feira, não é? Então, nós teremos a missa do dia 23, no sábado, às 19 horas. E, no domingo, nós teremos duas missas. Às 9 horas da manhã, na Capela Nossa Senhora Aparecida da Vila Cruzeiro. Não teremos a missa das 10 e 30 da manhã, na Matriz de São Sebastião, pois ela vai estar sendo preparada para a missa da noite. No dia 24, às 19 horas, nós vamos nos reunir para, juntos, celebrarmos a missa da véspera do Natal. E, no dia 25, segunda-feira, dia de Natal, nós teremos uma única missa, às 19 horas. A missa solene do Natal. Perfeito. E é interessante a gente entender aí esse cronograma, não é? Porque a gente sabe também que cada paróquia adequa ao seu perfil. Isso. Isso é para a Matriz de São Sebastião. Nós adequamos esses horários para nós, não é? Então, só repetindo, no sábado, às 19 horas. No domingo, às 9 horas da manhã, na Capela Nossa Senhora Aparecida da Vila Cruzeiro. Não teremos a missa das 10 e meia. E, às 19 horas da segunda-feira, dia de Natal, dia 25, a missa às 19 horas. E, já aproveitando, falando também das missas do final de ano, que é no próximo final de semana. Repetiremos os mesmos horários. Então, no sábado, às 19 horas, no dia 30. No dia 31, às 9 horas da manhã, na Capela Nossa Senhora Aparecida. Às 10 e meia, não teremos a celebração da Santa Missa na Matriz. Mas, às 19 horas, nós estaremos reunidos para agradecermos o ano de 2023. E pedirmos as bênçãos e as graças para o ano de 2024, celebrando a festa litúrgica, a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. E, nesse dia também, nós somos convidados a rezarmos pela paz. Paz esta que o mundo tanto necessita. Paz que nossas famílias necessitam. Então, no dia 31, à missa, às 19 horas. E, no dia 1, nós não teremos celebrações na Matriz de São Sebastião. Também é interessante destacar, né? Que a gente tem todo esse período natalino, que já se encaixa nas festas de reis, não é? Que também são uma tradição grande da cidade. Isso, a festa de reis, no dia 6 de janeiro, não é que nós celebramos, aí, popularmente, a festa de santos reis. Que é a lembrança da visita dos reis magos à Gruta de Belém. Onde eles, guiados pela estrela, encontram a verdadeira luz, que é Jesus que veio ao mundo. Então, tradicionalmente, tem aí as festas de reis, né? Que é popularmente, muito popular aqui em nossa região. Então, já engatamos aí na festa de reis. Muito bom. A Ana Clara, aqui também parabenizando pelo trabalho, padre, por todas as ações. E, colocando essa questão, né? O senhor sente que as pessoas estão retomando a rotina do que ela chama aqui de verdadeiro Natal, né? Como a gente falava, né? Com menos consumo no período e com mais fé. Eu acredito que, pós-pandemia, as festas natalinas, elas assumiram um novo sentido. Na pandemia, nós passamos o Natal meio que fechados, isolados. Passamos meio com medo. Penso que, depois da pandemia, o Natal assumiu um novo sentido. Um sentido, de fato, de família, de tradição, de trazer essa atona à nossa fé. E, principalmente, trazer à tona à reunião familiar. Lógico, o comércio, tudo isso, influencia muitas vezes dentro do nosso Natal. Mas, nós não podemos deixar que as tradições de fé, que foram passadas pelos nossos avós, pelos nossos pais, possam morrer. Então, que nós possamos aprender também que o Natal é reunião de família em torno do presépio, em torno de Jesus. Então, que nós possamos ter essa consciência de que o Natal, ele é algo que nos reúne, algo que nos traz de volta ao seio familiar. Muito bom. Também, não é interessante a gente colocar uma questão pontual aqui do período específico, que o Júlio destaca, padre. Que é, de fato, essa conexão com a própria comunidade. Muitas vezes, a gente vê aí um distanciamento da comunidade religiosa. A pandemia gravou, em algum sentido, isso. E ele coloca, de fato, da importância desse período na retomada. Muita gente retoma o espaço de fé no período natalinho. Com certeza. Eu falo que nós ficamos mais sensíveis a tudo isso. E a igreja tem esse papel, de fato, de mostrar essa unidade que deve acontecer entre igreja e famílias. Então, essa retomada fez com que também nós nos aproximemos mais uns dos outros. Eu falo que nesse período nós ficamos mais sensíveis a tudo. E talvez é um convite também para nós, na nossa conversão e na nossa preparação para o Natal. Nós busquemos, talvez, aquela pessoa que, muitas vezes, nós desprezamos ou que nós não nos damos bem. Será um momento também de nós reconciliarmos e preparar, de fato, essa vinda do Senhor. E vamos falar um pouquinho agora a respeito, especificamente, do trabalho das quermesses, da quermesse tradicional aí, que já começou, né? O senhor falava da Câmara Fria. Isso. Você já tem esse investimento aí, é porque se pensa em melhorar ainda mais a estrutura. É, com certeza. A tradição da quermesse, da paróquia de São Sebastião, já é muito antiga. Então, cada ano que passa, nós vamos melhorando, para que pudéssemos melhorar ali o ambiente e acolher a todos que vêm aí celebrar conosco. Mas, antes da quermesse, nós temos a novena de São Sebastião. Então, a novena terá início no dia 11 de janeiro até dia 19 de janeiro. Então, os padres já foram convidados. Este ano, nós teremos a presença de dois bispos. Dom Vilar, que é daqui de Batatais. Ele foi convidado para abrir a novena e, gentilmente, aceitou o convite. E Dom Moacir, que no dia 17, estará aqui conosco. Nosso arcebispo estará conosco também, celebrando. A programação, ela vai ser entregue agora, nas noites do dia de Natal. Então, a programação da novena de São Sebastião será entregue. E este ano, nós vamos, como tema principal, será o Conselho Vaticano II, que celebra 60 anos de seu... quando ele foi celebrado. Então, nós vamos fazer memória aí de todos os documentos do Conselho Vaticano II, né? Que é importante também que a comunidade conheça. Então, nós teremos a novena do dia 11 de janeiro a 19 de janeiro. No dia 20, nós teremos dia de São Sebastião, nosso padroeiro. A missa às sete e meia da manhã, a primeira missa. E depois teremos a missa solene, às 19 horas, com a procissão. E junto com a novena de São Sebastião, entramos também, então, na tradicional quermesse. Que terá início no dia 12 de janeiro, após a celebração da Santa Missa. Então, já fica aí o convite para ir celebrar conosco a novena de São Sebastião. E logo em seguida, festejar aí em nossa quermesse, este início da nossa quermesse. Que vai se estender até o dia 17 de fevereiro, sempre a sexta e sábado. Aí, para que todos nós pudéssemos, possamos participar. Que é momento de encontro, é momento de reunião, é momento familiar. Pois, muitas vezes, as nossas famílias não têm tempo de se reunirem. E, principalmente, os amigos. Então, fica aí o convite para que todos possam participar. Muito bom. E, de fato, como a gente estava falando, de todas essas ações que movimentam a comunidade. Essa é uma das que mais movimenta. Sem a comunidade, sem os voluntários, é impossível fazer ação. Isso, nós já estamos também, já nos organizando, as equipes já estão sendo montadas. Fica aí o convite para quem quiser ajudar aí a trabalhar, a estar conosco realizando esse momento. Então, fica aí o convite para todos quiserem participar. É só nos procurar depois lá na Matriz. E é gostoso porque todos se unem num único objetivo. Além de celebrarmos religiosamente a nossa festa de São Sebastião, também realizarmos, vamos dizer assim, socialmente, a Iacermesse. Pois, a Iacermesse é algo social. Então, fica aí o convite para todos aqueles que desejarem nos ajudar, fazendo parte de alguma equipe, fazendo parte de alguma ação ali junto conosco, será sempre muito bem-vindo. E também com a ação comum aí, não é, da doação, né? A gente vê que muitas pessoas colaboram com prenda, com frangos, enfim, né? Todo mundo ajuda um pouquinho. Dentro da Iacermesse, nós teremos os gestos concretos que é em prol da nossa Iacermesse. Fica também aí, aqueles que desejarem fazer as suas doações, nós estamos aceitando, é só nos procurar lá na Secretaria Paroquial, doação monetária, ou mesmo doação de prendas para o bingo, para o leilão. Então, nós estamos aceitando também. Então, quem quiser fazer a doação de prendas para os binguinhos e, principalmente, para o leilão, também fica aí o convite para nos ajudar nesse sentido. E o Oswaldo colocando aqui, né? Pessoas que não são da paróquia, né? Mas que gostam, que têm interesse aí, podem colaborar presencialmente, ajudar? Pode, deve, deve, né? Eu falo que é esse momento em que a comunidade se reúne, se une em torno de um objetivo comum. E todas as pessoas de outras comunidades, de outros lugares da cidade, serão sempre muito bem-vindos. Nós estamos abertos a acolher a todos aqueles que desejam nos ajudar. Muito bom. Também relacionado aí à programação de final de ano, não é? Especificamente aí das ações natalinas, da novena, etc. A Alzira perguntando aqui, né? A respeito de onde ela pode ter acesso, não é? Se já está publicado em algum local, padre. Já. Já está sendo publicado dentro das nossas redes sociais. A PASCOM, que é a Pastoral da Comunicação da Paróquia de São Sebastião. Já está preparando todo o material para ser divulgado agora, já nos próximos dias, na nossa página do Instagram e do Facebook. Então é só procurar lá, Paróquia São Sebastião, Batatais, que todas essas ações, esta semana ainda, já vão ser divulgadas dentro da nossa página da Paróquia São Sebastião. E o Luiz Pedro aqui, parabenizando pelo trabalho, padre, e falando a respeito de como ter acesso ao calendário das ações de rotina, não é? Da própria paróquia, não é? E das ações do período, não é? Como na catequese, primeira comunhão, enfim, todas as ações relacionadas. Nós lançamos toda semana a nossa agenda. Então, encontra-se também dentro da nossa página. A questão de inscrições para a nossa catequese, a partir do ano que vem, a partir de fevereiro, dia 14 de fevereiro, começam então as inscrições para a nossa catequese. Quero lembrar também, aproveitando o espaço, que as agendas catequéticas para o ano 2024 já estão prontas. Então, você pai e mãe que está nos assistindo, então, se ainda não foi buscar adquirir a agenda, tem que ser adquiridas, pois a primeira ação com a agenda de 2024 será agora, no dia 31 de dezembro. E toda a programação da novena de São Sebastião, a participação das santas missas, devem ser carimbadas ali com os nossos catequistas. Então, os pais que ainda não adquiriram a agenda para o seu filho, que está na catequese para 2024, deverão procurar a secretaria paroquial. E, assim que, toda a programação também, repito, está na nossa agenda semanal e também nas nossas redes sociais estão sendo publicadas. Desculpe. Muito bom. Também aqui, Rafael, parabenizando também pelo trabalho e pelas ações e colocando uma questão também, que é interessante aí do período, enfim, das confraternizações, que a gente sempre fala, que é justamente esse planejamento das confraternizações para o ano religioso seguinte, não é? Sim. Ele pergunta do trabalho que isso dá junto à comunidade, né, padre, já de pensar as ações futuras, mas com um volume de trabalho grande, que é esse de final de ano. Com certeza. Eu falo que final de ano nós temos que pensar o ano corrente e o ano que está chegando, não é? Nós já estamos com uma agenda já toda pronta, toda preparada para o ano que vem. Então, é saber casar as duas coisas, a do ano que está terminando e mais o ano que se inicia. Eu falo que nós terminamos as festividades de final de ano, já emendamos com a novena de São Sebastião, quermesse, e assim que termina a quermesse, nós já temos que pensar já a questão da quaresma e Semana Santa e Páscoa. Então, nós já estamos já com uma agenda aí de final de ano e começo de ano já toda preparada para isso. Muito bom. E é interessante pensar na rotina mesmo, né, padre? Muitas vezes as pessoas não se dão conta e acho que quando a gente chega nesse final de ano também, você tem quase uma retrospectiva, né, do que foi feito, foi desenvolvido. Com certeza. E aí a gente tem de fato a dimensão do trabalho. Eu falo que as festas de final de ano é esse termômetro e principalmente essa revisão do que deu certo, o que pode ser melhorado, o que pode ser conservado. Então, a gente procura sempre ir nos adaptando para que melhorando nós possamos atender melhor todos aqueles que nos procuram, procurar também aqueles que necessitam. Então, é importante que nós tenhamos tudo isso em nossa mente. E Lúcia, também parabenizando aqui pelas ações, pelo trabalho, diz que não perde uma quermesse, não é? E que já está ansiosa pela próxima edição. Com certeza. Eu acho que todos, não é? Eu falo que a quermesse deste ano foi o termômetro para que pudéssemos preparar melhor e nos organizarmos melhor para a ação do ano que vem. Então, foi importante também, foi minha primeira quermesse esse ano, então eu pude conhecer bem o trabalho e ajudar na melhor maneira possível, melhorando assim tudo isso. Todas essas ações de melhorias com câmeras frias, preparação de tudo com antecedência, isso é para nós acolhermos bem todas as pessoas que vêm ao nosso encontro. Perfeito. E é um investimento para a comunidade, não é? Com certeza. É um patrimônio que nós estamos injetando dentro da comunidade. Muito bom. Padre, eu quero deixar sempre disponível aqui o espaço para falar dos trabalhos, enfim, para fazer essa conexão com a comunidade, esperar que a gente tenha um 2024 cada vez mais participativo, com comunhão, com conexão. E sempre garantindo aqui esse espaço de diálogo com toda a comunidade aqui do município. Eu aproveito a oportunidade, quero desejar aqui um santo e feliz Natal, que Jesus nasça no coração, na vida familiar de cada um de vocês que nos acompanha. E que o ano de 2024 seja, de fato, bem melhor que o ano de 2023 e que busquemos a paz. E que 2024 seja repleto das graças e bênçãos de Deus. É o meu desejo, em nome de toda a paróquia de São Sebastião, muito obrigado por vocês fazerem parte da nossa comunidade. Desejo, então, um santo e feliz Natal e um santo Ano Novo para todos. A família da TV Educadora, feliz Natal, um bom Ano Novo. E que o ano que vem, vamos estar ainda mais juntos nessa grande empreitada que é a evangelização. E que o ano que vem, vamos estar ainda mais juntos.